Cara, se você clicou nesse vídeo, provavelmente você tem interesse em saber mais sobre a ferramenta de Thumbnails. Então, hoje em dia, você pode selecionar até 3 thumbnails e fazer um teste para ver qual se sai melhor com os seus inscritos e com o seu canal. Essa é uma ferramenta excelente, mas ela tem um pequeno problema que a maioria das pessoas está ignorando. Bom, e é disso que eu vou falar nesse vídeo, Thumbnail AB. Bom, se você não conhece, é basicamente o seguinte. Você faz o seu vídeo e na hora de colocar Thumb, você escolhe entre 3 modelos que você já criou anteriormente, tá bom? O YouTube vai fazer um teste nessas 3 thumbnails e vai decidir qual é a melhor baseada no tempo de exibição. E é aqui que está a pegadinha. Eu vejo muitos youtubers aqui da plataforma que ensinam a crescer no YouTube, que estão falando para você utilizar esse recurso, que esse recurso é fenomenal, que ele é inovador e blá, blá, blá. Só que, na verdade, isso aqui é muita sabotagem com o próprio canal. E você deve estar se perguntando, Lucas, o que você está falando, cara? Como uma ferramenta dessa pode atrapalhar o meu canal? Bom, eu falei no começo do vídeo. O YouTube vai te mostrar qual das thumbnails trouxe um público que ficou mais tempo assistindo. O at-time. Ou seja, ele não está se importando com a taxa de cliques. Porque quando você faz uma thumbnail, a primeira coisa que você pensa é, eu tenho que trazer o maior número de cliques possíveis. Certo? Nessa hora você não pensa no tempo de retenção do vídeo ou no tempo que o usuário vai passar assistindo o seu canal ou o seu vídeo. Não. Você pensa em cliques. Thumbnail geralmente te leva a cliques. Só que a ferramenta do YouTube não te dá essa métrica. A métrica de cliques. Ok? Eu vou explicar isso um pouco mais pra frente, mas olha isso aqui. Esse aqui é um teste meu, tá? Que já tem, sei lá, cara, tem muitos dias. E falta dois dias pra finalizar. Você pode ver que eu testei duas Thumbs. Na primeira Thumb, eu fiquei com 46% de tempo de exibição. E na segunda Thumb, eu fiquei com 53% de exibição, de tempo de exibição. Então, na lógica do YouTube, a segunda Thumb é a melhor. Beleza? É a que deu mais tempo de exibição. Não é que ela deu mais tempo, é que os usuários que clicaram nela ficaram por mais tempo assistindo o vídeo. Beleza? Bom, aqui eu tenho um outro teste, dessa vez com três miniaturas. Você pode ver que eu não vario muito a minha miniatura. Eu vou explicar isso pra você logo, logo. E aqui você pode ver que o resultado ficou bem parelho. Em um vídeo, eu fiquei com 34%. No outro, 33%. E no outro, 32%. Então, aqui, basicamente, não teve uma diferença significativa. Eu poderia deixar qualquer uma. E agora eu vou explicar pra vocês isso de um jeito lógico. Porque ver esse novo recurso sendo adicionado e fazer um videozinho de 20 minutos falando que isso aqui é super interessante, que isso aqui vai mudar a vida de todo mundo, é uma falácia, é uma mentira. Não é exatamente isso. E se mal usado, vai prejudicar o seu canal. Então, presta bem atenção. Vamos voltar aqui no meu canal. Quando você entra nesse canal aqui, o que você encontra? Um monte de thumbnail, extremamente parecida, sobre vários temas diferentes. Então, se você já me segue há algum tempo, se você já faz o meu curso, você já tá cansado de saber. Você precisa criar uma marca. As pessoas precisam bater o olho na sua thumb e lembrar que aquela thumb é do seu canal. O que isso significa na prática? Que você não pode ter uma variação muito grande de uma thumb para a outra. Você não pode ter uma variação gigantesca disso. Principalmente se o seu canal é dark. Porque se o seu canal é dark, você provavelmente não aparece na thumb, assim como eu não apareço. Mas você precisa utilizar recursos visuais para atrair aquela galera que já te assiste. Aquele público que já é o seu público fiel. Então, se você muda a sua thumbnail de maneira muito exagerada, aquela galera que já te assiste com frequência pode não te reconhecer. E isso é um problemão. Então, é por isso que nos meus testes você pode ver. Eu não mudei muito a thumb. Eu mudei um pouco. Certo? Então, sabendo que você não pode criar uma variação muito grande sobre as suas thumbs, um outro ponto é extremamente interessante e importante que você saiba. Vou te mostrar aqui dois canais. Esse canal aqui fala do tema Brawl Stars. É um canal gigante. Lucas, de novo, você trazendo do nicho de Brawl Stars. É porque eu amo esse jogo. Então, isso aqui vai servir para qualquer nicho. Mas eu estou falando disso porque eu amo esse jogo. E aqui tem um canal que não é grande. É um canal pequeno. Ah, Lucas. Eles são de países diferentes. Não tem problema. É só para você entender a minha linha de raciocínio. Aqui está um canal grande. E aqui está um canal pequeno do mesmo nicho. Agora, pensa comigo. Esse cara aqui tem um canal gigante. Provavelmente, todo mundo que joga esse jogo assiste esse cara. Muitas pessoas assistem. E ele tem um estilo de vídeo muito característico. E ele também tem um estilo de thumb muito característico. O que isso significa? Esse aqui é um dos poucos caras que ele vai soltar um vídeo. E todas as pessoas que se interessam por esse assunto vão assistir. Todas. Todo mundo vai assistir o vídeo desse cara. Vocês entendem isso? Ele é o que tem mais visualizações nesse nicho. Ele é o líder desse nicho. Tudo que ele faz, as pessoas vão clicar. Então, é inevitável. Ele faz um vídeo e as pessoas clicam. Isso é inevitável. Se ele mudar muito o estilo de thumbnail dele. Provavelmente, muitas pessoas vão ver o vídeo. Vão ver a thumb. Na timeline. E vão ignorar. Porque ele saiu muito do estilo. Então, ele não pode sair muito desse estilo. Certo? Bom, por outro lado, esse canal aqui, ele está começando. Ele está começando agora. Ele está começando a crescer agora. Da mesma forma que aquele outro canal, ele não pode ficar variando muito a thumbnail dele. Por quê? Porque ele já tem um público. É pequeno? É, mas ele já tem um público. Então, ele não pode variar muito a thumb. Tá bom? E a métrica que o YouTube te entrega com a ferramenta de teste de thumbnail é o seguinte. Ela vai escolher entre as thumbnails que você selecionou. Para dizer qual que tem o melhor tempo de exibição. E olha que loucura. Você concorda comigo que esse cara aqui que está crescendo o canal. Para ele, o tempo de exibição importa menos do que para esse cara aqui que já é gigantesco. Porque esse cara aqui, todo mundo vai assistir o vídeo dele independente se for bom ou se for ruim. Independente da thumb que ele fizer, todo mundo também vai assistir. Mas isso é uma coisa que só acontece com canais grandes. Com canais referências do nicho. Agora, esse canal aqui não. Ele precisa focar na CTR. Ele não precisa focar no tempo de exibição. E aqui, não confunda o que eu estou falando. O tempo de exibição é muito importante. Mas se você está crescendo, você precisa focar na CTR. Porque não adianta uma pessoa assistir o seu vídeo inteiro. Quer dizer, é melhor uma pessoa assistir o seu vídeo inteiro. Ou cinco pessoas assistirem 35% do seu vídeo. O que você acha que no longo prazo é mais favorável? Com certeza que ter cinco pessoas assistindo pelo menos metade do seu vídeo. É muito mais vantajoso do que uma pessoa só vendo o seu vídeo inteiro. Então, nesses casos, onde você está crescendo o canal, a CTR é a coisa mais importante do canal. Existem milhares de canais, pessoal, que fazem vídeos incríveis no YouTube. Os caras fazem vídeos incríveis. Vídeos muito bons. Só que eles fazem thumbnail ruim. As thumbs são muito ruins. O que acontece? As pessoas nem chegam nesses vídeos. Porque a thumb é ruim. Então, eu tenho muito aluno que chega pra mim, né? E fala, olha, o meu canal... Os meus vídeos são bons. Eu falo, cara, os seus vídeos são excelentes. Mostra a sua thumb. O cara mostra a thumb, a thumbnail dele é muito ruim. Então, é um vídeo muito bom. Só que ninguém consegue alcançar esse vídeo. Ninguém consegue chegar nesse vídeo. Então, o YouTube te lança uma ferramenta e você fica todo empolgado, achando que isso vai te ajudar. E na hora de escolher, você escolhe a thumbnail que te dá mais tempo de exibição. Só que como o seu canal é minúsculo, você não quer tempo de exibição. Você quer CTR. Porque se as pessoas nem chegam no seu conteúdo, o que adianta você ter tempo de exibição? As pessoas não estão nem chegando no seu canal. É por isso que tem três pontos extremamente importantes aqui. Que não é só criar a thumb, jogar lá e esperar o YouTube escolher pra você. Não é. Você tem que analisar com seriedade. Você tem que ser racional. Você tem que ser mais racional. Você tem que ter um pensamento crítico. Três pontos interessantes. Você não pode ficar variando muito a sua thumbnail. Você não pode ter uma variação muito grande. Porque senão você perde o público que já te reconhece. Tá bom? Lembra que tem um gatilho ali no cérebro da pessoa que quando a sua thumb passa pela frente dela, passa na timeline dela, ela vê, olha, isso aqui é daquele canal. Ela não pensa isso. Isso aí já tá intrinsecamente conectado no raciocínio dela. Tá bom? Esse é o ponto interessante. O primeiro ponto. Você não pode variar muito as suas thumbs. O segundo ponto. Tempo de exibição é importante? Sim, mas ele é mais importante quando você já tem um público formado. Tá? Isso é importante quando você já tem um público forte. Quando você não é ninguém ainda, ninguém te reconhece, você não tem quem te assiste, você tem que focar na CTR. E o YouTube não te dá uma ferramenta que mostra a melhor CTR. Ok? A ferramenta nova mostra tempo de exibição. Não é o que você quer. Você quer CTR. Beleza? Você quer CLICK. Isso que você tem que colocar na cabeça. Agora você me pergunta, e Lucas? Pera aí. Então, por que que tem tanto YouTuber falando dessa ferramenta, que ela é boa e tal, tem tanta gente usando e pá, 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 pá? Galera, o negócio é o seguinte. Vocês sabem que existem YouTubers que eles são mais próximos do YouTube. Então, provavelmente, essas pessoas têm uma tendência maior de falar bem das coisas que a plataforma lança. E aqui eu não tô falando que eles fazem isso na maldade ou que eles ganham dinheiro pra falar isso, não. Mas é porque eles já têm uma proximidade maior com as pessoas que administram as plataformas. Inclusive, eles recebem todos esses recursos antes. Certo? Então, você tem um viés ali na sua análise. E tá tudo certo, tá bom? Só que você tem que ser racional. Você tem que ser racional. E entender se serve ou não pro seu caso. Agora vamos falar de outro assunto, que é o seguinte. O tempo de exibição. Lembra que eu te dei aquela comparação? Pra você, é melhor ter cinco pessoas assistindo metade do seu vídeo do que ter uma pessoa assistindo o seu vídeo inteiro. Mas você sabia que pro YouTube, pro YouTube, é melhor ter uma pessoa assistindo o seu vídeo inteiro do que ter cinco pessoas saindo na metade do seu vídeo? Eu te digo isso porque eu quero que você pense como criador de conteúdo, mas também pense pelo lado empresarial, pelo lado da plataforma. Pelo lado da plataforma, tempo de exibição é a melhor coisa do mundo. Em algum momento, pro seu canal, o tempo de exibição também vai ser a coisa mais importante do mundo. Só que não é no começo. No começo você quer CTR alta, taxa de clique. Porque se as pessoas não chegam no seu canal, dane-se o tempo de exibição. É isso que você tem que entender. O que é bom pro YouTube, não necessariamente é bom pra você. Certo? Um exemplo clássico disso, pro YouTube é ótimo a pessoa ver um anúncio no seu canal. A pessoa tá assistindo um vídeo seu, clicou no anúncio, foi lá e fez uma compra na Amazon. Veio do seu vídeo essa compra. Mas o que você ganhou por isso? Nada. Mas pro YouTube é ótimo. Pra você seria mais interessante a pessoa clicar num link que tá na sua descrição e fazer a compra por lá. Aí você ganharia comissão, e não o YouTube. Vocês entendem isso? Não necessariamente o que é bom pro YouTube também é pra você. Isso depende. E depende de verdade. Certo? Então, vamos começar a ter um pensamento crítico. Não vai no efeito manada. Para um pouco pra pensar. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai sair uma estratégia completa sobre isso lá no meu curso. Se você quiser me acompanhar, o link promocional tá aqui abaixo. Aproveite, tá pela metade do preço. E não vai durar muito tempo. Porque eu tô analisando o canal de um por um. E, cara, isso dá muito trabalho. Bom, vejo vocês no próximo vídeo. E até mais. Tchau.